Bom gente, hoje eu vou tentar fugir do esgoto Ai meu Deus que nojo Ache a saída Boa sorte Não preciso de sorte Sou o mestre em achar saídas Cadê essa bendita saída? Ah, finalmente achei Vou ter que pular aí Af que nojo Preferia estar na minha casa tomando limonada Passar disso aqui é molezinha Viu? Nem foi tão difícil Eita mano eu explodi Qual lado? Direito óbvio Eita, desde quando tem um exército de fantasmas no esgoto Enquanto eu faço esse parkour chato que ninguém quer ver vou contar umas piadas Porque o Napoleão era convidado para muitas festas Porque ele era o Napoleão Bonapartic e festa em inglês rara Quando foi que os americanos comeram carne pela primeira vez? Quando chegou o Cristóvão com o long bun Eu sou muito engraçado Eu sou muito engraçado Af um labirinto É o que a maioria dos players diria Mas eu também sou o mestre dos labirintos Aleluia Quero dizer Eu falei que sou o mestre dos labirintos Pegue o ouro Rara agora estou rico Depois que eu sair daqui vou viajar para Las Vegas com tanto dinheiro Ué Não sabia que no esgoto tinha ventiladores venenosos Que ainda funcionam sem conectar na tomada Isso aqui está muito fácil Ai caramba porque fui abrir minha boca Finalmente a saída Agora vou poder viajar para Las Vegas Droga fui enganado E porque tem carros no esgoto Isso não faz o menor sentido Mas tudo bem Será que agora é a saída Ou será que é outra enganação Af mais parkour Ainda bem que também sou o mestre do parkour Qual será a saída certa? A do meio óbvio dá até para ver o portal Droga fui enganado Af Depois de tanto trabalho Eu nem consegui sair do esgoto Bom Então foi isso Estou triste porque agora não posso ir para Las Vegas E a culpa é do Thiago San E não esquece de deixar o like Obrigado por assistir e tchau Obrigado por assistir e tchau